Melhor brega novo aqui em Guel do CD. Ah, então já tô vendo. Guel do CD, o melhor de Beberibe. É, look de, de bochuga, né? A gente nunca é. Vamos acabar agora, né, Caixão? Não tem como não ficar, não tem como não ficar nervosa com o Priscila, pelo amor de Deus, tem que fazer o tratamento, pra ver como é que é isso. Sempre quis o seu amor, sei que nunca me notou, quando virou meu ex-amor, foi querer me procurar. Eu sempre estava perto ali, tentando te fazer sorrir. Mas o seu olhar de amor, esse nunca me olhou, não. E o quê? Desse jeito eu não quero não, pra ser a outra, não tenho vocação. Eu era dona do seu lar, você pediu para acabar. Tudo bem, não deu mais certo, acabou, não tem problema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Desse jeito eu não quero não, pra ser a outra, não tenho vocação. Desse jeito eu não, pra ser a outra, não tem vocação. Eu era dona do seu lar, você pediu para acabar. Tudo bem, não deu mais certo, acabou, não tem problema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Só não vou deixar você me fazer de esquema. Até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto. Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos. Já conta com seus olhos. Eu, sem querer, me apaixonei. Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Oh-oh-oh-oh A favorita Mesmo se me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu fiz um certo Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os meus olhos Me deixe a conta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Tu nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Não você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Aqui você curte e sou as melhores Que é o do CD Mesmo se me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Uh! Hahaha Ai meu Deus que pra... Não fala que solteiro cê tá bem melhor E não nos fazem três poucas horas Pra você que se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco com a cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou te superar Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase em vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Que eu dou o CD A melhor qualidade Pra onde correu a idade cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou te superar E eu já vou te superar Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou te superar O amor A bala são dois E a bala é uma olhada E a bala é uma olhada Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o que Perdeu tanto tempo a ver Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por careço Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Pena só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Pena só eu senti amor Pena só eu senti amor Pena só eu senti amor Um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se porcaria, se eu falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se porcaria, se eu falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que só eu senti amor Demais Demais Demais, mais uma Eu, do CID, só as melhores pra você O que faço com os planos dos próximos anos O que faço com os 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 próximos anos E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você só puro pra outro Porque era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou picar demais Fica demais LG Produções A favorita Me tira a cena O dia se acabou Porque só que pensar já dói Eu só sinto esse quarto Sem você, só com cheiro de nós Só com cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir O melhor do brega novo É aqui em Gueldo CD Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você só puro pra outro Porque era só meu Eu vou chorar demais Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou lutar demais Fica, vai Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir Pelo amor de Deus, não vai Fica aqui Fica aqui Pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você só puro pra outro Se eu ver você só puro pra outro Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou beber demais Fica, vai Pelo amor de Deus, não vai Vai Pelo amor de Deus, não vai Meu amor Obrigado.